Muito bom dia, família. Ontem eu tive um dia, um dos piores dias da minha vida. É muito difícil você, a cada notícia, ver o quanto você é machucado, ferido, a quantidade de absurdos que são escritas, a forma com que a mídia se apropria da sua imagem e constrói, assim, uma coisa horrorosa. Mas ontem foi ontem e hoje é hoje. Então hoje eu acordei falando o seguinte, eu vou fazer meu dia como eu tenho que ser. Cheio de energia, força, coragem. Afinal de contas, eu sei a pessoa que eu sou, eu sei o trabalho que eu faço, eu sei o quanto eu luto todos os dias pra construir toda a minha história, minha jornada, pra construir as minhas empresas. Então isso não vai me derrubar. Então um ótimo dia pra vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por tantas postagens e tantos comentários de carinho de vocês. Muito obrigado de coração.